Olá pessoal, muito bom dia! Bom dia aqui na nossa live, na nossa aula. Então vamos lá, algumas lições de negócios aqui. Primeira coisa é, o público, tem a questão dos nove públicos, né? Não sei se você já viu a aula aqui, mas uma das coisas que eu ensino é uma técnica dos nove públicos. O que é isso? São os nove públicos que você tem na sua empresa, qualquer um tem na empresa, qualquer um. Então, todos vocês têm os nove públicos, tá? Quais são esses nove públicos? Vamos dar uma revisada dos nove públicos? Então, o primeiro público é o desconhecido, aquele cara que, cara, não te conhece, ele não sabe quem é você. Então esse é o desconhecido, é o 99% que não comprou de você, é o cara que tá lá fora, ele não te conhece. E se ele não te conhece, ele não confia em você, se ele não confia, é muito mais difícil ele comprar de você. Então, o atrito na venda é muito maior, tá? Então, beleza, tem um desconhecido. O segundo público é o público que se transforma em seguidor, então ele passa a seguir o seu Instagram. Use muito o Instagram, use muito, use e abuse do Instagram. Use e abuse. Instagram hoje é uma baita ferramenta de vendas. Tô começando a testar o TikTok, tô lá, né? Não sei se vocês viram o vídeo que eu gravei, tipo, cara, que zona, como é que funciona esse negócio aqui? Mas eu tô lá, né? Tô vendo como é que funciona. Mas o Instagram é uma baita ferramenta. Cara, é uma baita ferramenta. Baita ferramenta. Regra do jogo 1934, é isso aí. E depois vem o seguidor, que é a pessoa que segue o seu conteúdo nas mídias sociais, use e abuse, use. Mas não é mídia social que nem panfleto digital, não, tá? Não é mídia social que nem panfleto. O que é panfleto digital? É você ficar colocando post que nem você distribuiria panfleto no sinal. Isso é panfletagem digital. Cara, isso aí não funciona. Não engaja. Mídia social é vida real. A pessoa quer ver você, quer saber a sua opinião sobre as coisas. Quer que você grava vídeo, você mostre a sua loja, a sua clínica. Vida social é vida real. Então é isso que você vai fazer. Não é panfletagem digital. Então é o seguidor, a pessoa que segue as suas ideias. Depois disso, vem o lead, ou o contato, né? Um lead é um contato, que é a pessoa que deixa o contato dela com você, ok? Deixa o contato dela com você. E existem dois tipos de leads. O lead, simplesmente que você coloca lá um e-book pra ele baixar, ele baixa o e-book. E o outro lead é o que a gente chama de levantado de mão. Que é a pessoa que fala o seguinte, eu quero saber mais sobre o seu produto, liga pra mim e entra em contato comigo. Isso não é levantado de mão. É o cara que tá pedindo um contato, ok? Esse lead é importantíssimo, ele é quentíssimo. Então é levantado de mão. Então tem o lead. Depois disso, é o público que se torna um quase-cliente. Quase-cliente. É aquela pessoa que tá ali decidindo se compra de você ou não. Esse é o quase-cliente. Tá bom? Então escreve aí. Quase-cliente tá decidindo comprar de você ou não. Então, esse quase-cliente, uma das técnicas que você pode usar é pedir indicações de outras pessoas para esse quase-cliente, pra ele ter desconto. Tá bom? Então você vai oferecer pra ele o seguinte, cara, você tem aí 10 pessoas pra me indicar pra você ganhar desconto? Então isso é uma técnica importante. Você pode fazer isso com o teu quase-cliente ou com o teu cliente. A gente vai chegar lá depois. Então, o quinto público é o indicado. Ok? Indicado. Gabi Psycoach! Que legal a tua presença aqui. Então é o indicado. Tá? Então uma das maneiras de você vender é quando você está vendendo pra alguém, você já sabe que você pode dar um desconto, mas ele primeiro tem que dar alguma coisa pra você que é indicação de outras pessoas. Tá bom? Indicação de outros... De... Bom, vou contar daqui a pouco uma mentorada minha que usou essa estratégia e deu muito certo. Então o quinto público aqui é o indicado. Quem veio por indicação de alguém. Legal? O sexto público é o cliente de primeira compra. Ou seja, o quase-cliente comprou. Então ele se transformou num cliente de primeira compra. Cliente de primeira compra é o sujeito que comprou uma vez só. Provavelmente ele comprou um ticket médio mais baixo e deu um trabalho danado pra comprar. Isso quer dizer o quê? Que você tem que fazer outras vendas pra ele. Você tem que fazer upsell. Você tem que transformá-lo num sétimo público que é o cliente recorrente. Cliente que é a pessoa que comprou duas vezes ou mais de você. Tem que ter um processo, uma régua de relacionamento pra isso. Régua de relacionamento. Legal? E o oitavo público... São nove. O oitavo público é o não-cliente. Como assim não-cliente? Lembra do quase-cliente? Ou ele comprou ou ele não comprou. Se ele comprou, ele se transformou em cliente de primeira compra. Se ele não comprou, ele virou um não-cliente. O não-cliente é super importante. Sabe por quê? Porque você vai perguntar pra ele o seguinte. Não-cliente, por que você não comprou de mim? Por que você não comprou de mim? E isso daí vai revelar as objeções. Tem muita gente que está saindo de quase-cliente. Indo pra não-cliente por algum motivo que você não sabe qual é. Você tem que eliminar esse motivo. Você tem que descobrir as objeções. Exatamente, Bárbara. Você descobre as objeções. Tem que descobrir. Tem que perguntar. Por que você não comprou de mim? Descobre as objeções. E pergunta pra quem comprou de você. Por que você comprou de mim? Pro teu cliente de primeira compra. Porque se você descobre por que você comprou de mim. Você fortalece o que a gente chama de ponto de valor. Que é aquilo que valorizou o produto a ponto do cliente comprar de você. Porque lembra? Quando o valor passa do preço. O preço está aqui embaixo. O valor está aqui em cima. A pessoa compra. O que é valor mesmo? Até quanto eu pagaria nesse produto ou serviço. E preço é quanto que de fato eu vou pagar. Que é a etiqueta. Então o valor sobe. Quando você fortalece pontos de valor. E não deixa que o valor caia. Ou seja, mata as objeções. O que acontece? Você segura o valor lá em cima. E não deixa que ele caia. E isso faz com que ele fique maior do que o preço. A pessoa compra. Gatilhos mentais aumentam o valor. Quebra de objeções. Segura o valor lá em cima. E isso tem que ser um processo. Isso tem uma coisa chamada playbook. Playbook significa o que? Fico sem jeito de perguntar. Deixando dinheiro na mesa. Sempre que você fica com vergonha. Sem jeito. Medo. Você deixa dinheiro na mesa. Simples assim. Quanto dinheiro você quer deixar na mesa? A quantidade de medos e vergonhas que você tem. Entendeu? Então. Perca a vergonha. Não seja sem vergonha. Mas perca a vergonha. Ok? Ou seja também. Então imagina o seguinte. Você vai aumentar o valor. E não vai deixar que ele diminua. E você vai descobrir por que a pessoa compra. Que são os pontos de valor dela. E por que ela não compra. Que é o não cliente. Que são as objeções. Tudo bem? Legal? E aí você descobre o que faz ela comprar. E o que faz ela não comprar. Fortalece o que faz ela comprar. E enfraquece aquilo que faz ela não comprar. Legal? E então a gente está aqui com os oito públicos já. Falei de oito. E o último público é o ex-cliente. Que é aquele sujeito que comprou de você há muito tempo. E não comprou mais de você. Se eu vou ensinar a imersão. Sim. A imersão inteira. É outro conteúdo. Outro conteúdo. Eu estou fazendo do zero. A imersão inteira é para explicar para você o que fazer com cada um desses públicos. Cara, é outra coisa. É outra imersão, tá? A imersão como você conheceu foi a passada. E ela nunca mais vai voltar. Porque a partir dessa imersão o conteúdo é só nove públicos. Nove públicos. Então vamos lá. Legal. Então esses são os nove públicos. Vamos revisar? Desconhecido. Que é aquele cara que você tem mais trabalho para conquistar. Para trazer esse cara. Ok? É mais trabalho. Legal. Segundo, você tem o seguidor. Que é quem segue as suas mídias sociais. Conteúdo mídico social. Depois você tem o lead. Que é o sujeito que deixa um contato com você. Legal? O ideal é que ele seja levantado de mão. Entre em contato comigo. Depois você tem o quase cliente. Que é quem está quase comprando. Depois você tem o indicado. Que é quem foi indicado por alguém. Você tem o não cliente. Que é quem não comprou. O quase cliente virou não cliente. Você tem o cliente de primeira compra. Que é o cara que comprou de fato. Depois disso você tem o cliente recorrente. Que é quem comprou duas vezes ou mais. E depois você tem o ex-cliente. Que é quem, por um tempão, ele não compra mais. Ele já comprou em algum momento. Mas ele não compra mais de você agora. Você tem que resgatá-lo. Para cada um desses públicos existe um funil de vendas. Begar tem plantas. Acabei de ler sua mensagem. Parabéns por ter montado sua empresa. E obrigado pelas palavras. Tá bom? E com isso daí, você tem que ter um tipo de ação. Para cada público. Vamos falar aqui de uma ação. Para um público. Que é o cliente. Ou de primeira compra. Ou o cliente recorrente. Como é que você vai fazer? Vai fazer o seguinte. Escola Projeto Interativo. Conrado, estou ganhando clientes. Incrível. Você vê? Funciona, né? Eita. Funciona. Você vai fazer o seguinte. Tem um mentorado meu. Eu dou mentoria para empresas. Cara, já. Acho que eu. Acho que eu. Eu mentorei para umas 500 empresas. Ou mais. Não, mais. Acho que mais. Mais. Até mais de 500 empresas. De empresários, né? E que. Mentoria é o seguinte. Eu sou assento na minha frente. Online agora, né? E. E eu vou falar. Faz isso. Faz isso. Faz isso. Tira isso. Cria isso daqui. Faz isso daqui. Tira isso. A cópia é essa. A direção é essa. Pega esse público. Isso aqui não está dando dinheiro para você. Vai por aqui. Vai por ali. Então, isso aí é a mentoria, tá? Mentoria. É a mentoria que eu dou, tá? Mas, para que eu vou falar da mentoria, não. Então, imagina o seguinte. Uma mentorada minha. Um casal, na realidade. Eles têm uma clínica de estética. O que eles fizeram? A gente criou de estratégia para eles. Clínica de estética agora, tá? Né? Tá. Agora, acho que já abriu uma parte já para algum serviço. Não sei como é que tá. Mas aí tem que fazer toda a higienização. E eles não estavam conseguindo novos clientes. Então, o que ele fez? Ele fez o seguinte. Falei, cara, você vai fazer o seguinte. Você vai ligar. Cara, anota isso, hein? Anota isso. Você vai ligar. Você vai ligar para os seus clientes. Você vai ligar para os seus clientes. Os clientes que você tem. Eu perguntei. Vocês têm muito cliente? Nossa, muito. Legal. Então, você vai ligar para os seus clientes. Muito é tipo 200, 300, 500 clientes. Você vai ligar para os clientes. E você vai falar o seguinte para ele. Cliente. Você gostaria de 40% de desconto no seu próximo preenchimento? Preenchimento? É, botox, preenchimento. Você gostaria de 40% de desconto no seu próximo preenchimento? Aí o cara falou. Sim, gostaria. Gente, mais alguém que fala de Bolsonaro, fala de fora Bolsonaro, fica Bolsonaro, bom traidor. Qualquer coisa parecida com isso eu vou banir, tá? Que não é para conversar disso. Senão vai virar uma discussão política isso daqui. Tá bom? Então, sem Bolsonaro, Moro e sei lá quem mais, tá? Nem olhando para isso daí. Quer dizer, estou olhando sim, mas só sim, né? Cara, vou embora ou não vou desse país, né? Estou sim, né? Mas não vou não, acho que... Ou vou, né? Bom, sei lá, vai. Porque essa é uma decisão complexa. O Brasil é difícil. Então, vamos lá. Olha só. Você pode ligar para os seus clientes e você vai perguntar o seguinte. Você gostaria de ganhar 40% no seu próximo preenchimento, que pode ser daqui a 6 meses, isso daqui é 3 meses, mas você vai fazer de qualquer maneira. Então, você gosta de ganhar esses 40%? Cara, sem ter que vir aqui agora, sem pagar nada agora, você gostaria? Pô, gostaria. Legal. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai me indicar, me indicar 10 amigas, no caso de mulheres, né? Para 10 amigas suas, em que nós vamos presenteá-las em seu nome com um peeling de diamante. Gente, eu perguntei para eles, qual é o serviço que você pode dar de graça para pessoas que quiserem? Você pode dar de graça. Qual o serviço? Aí, eles pensaram, ah, peeling de diamante a gente pode dar. Legal. Então, você vai fazer isso. Então, você vai dar de graça um peeling de diamante. Legal. Aí, eles ligaram para os clientes deles e falaram, olha, se você me indicar 10 amigas, eu vou dar um peeling de diamante para essas 10 amigas que você me indicou. Então, elas têm que vir aqui, obviamente. E você vai ganhar 40% de desconto. No seu próximo preenchimento. Nossa, maravilha. Você vai dar um peeling de diamante. Dar de graça. Não é pago, não é desconto. É dar. Você vai dar um peeling de diamante para 10 amigas minhas. Vai dar em meu nome. E eu vou ganhar 40% de desconto. No meu próximo preenchimento, eu vou fazer. Isso é o que você chama de oferta irresistível. Não tem como resistir. Eu vou dar sim. Bom, resultado. E aí, obviamente, quando a amiga que ganhou o peeling de diamante chegava na clínica, que eles faziam upsell. Vendia alguma outra coisa. A menina chegou. Eles fizeram uma avaliação estética. E a partir daí, falaram. Olha, você tem isso daqui que você pode melhorar na sua pele. No seu cabelo. Ah, que legal. Você gostaria de saber quanto que custa para você resolver isso aqui? Gostaria. Legal. Custa isso. E aí, a mulher fechava. Então, essa é a estratégia. Tá bom? Resultado dessa estratégia. A mentoria com eles foi há umas duas semanas, mais ou menos. Vou até ligar para eles para saber como que está agora os números deles. Mas há duas semanas, os números tinham sido o seguinte. Eles só ligaram para 10 clientes. Só ligaram para 10. Por quê? Porque não deu tempo de ligar para mais gente. Só ligaram para 10. Só ligaram para eles. Tem lá, sem tempo. Ligaram só para 10. Desses 10 clientes, eles conseguiram 150 indicações. 150. Para ganhar os 40%. Ou foi 40% de preenchimento ou 10% de qualquer produto. 150 indicações. Dessas 150 indicações, eles ligaram para 60 pessoas. Por quê? Porque não deu tempo para ligar para o restante. Não deu tempo. Ligaram só para 60. Dessas 60 pessoas, 37 agendaram a visita. 37 agendaram. Um pouco mais da metade. Lembra que a gente está no meio de uma quarentena. Um monte de gente que não está saindo de casa. Se não fosse isso, provavelmente as 60 agendariam. Daí, 37. 37 agendaram a visita. 15 foram na clínica. 15. Dessas 15, 7 compraram. E essas 7 representaram 26 mil reais. Ok? Então, olha só. No meio da quarentena. No meio da quarentena. Lembra disso. No meio da quarentena. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro. É 10 pessoas. Olha só que louco, né? Cada cliente representou 2.600 reais em dinheiro que veio sem que eles tivessem que tirar dinheiro do bolso. Eles tinham produtos lá. Mas o produto dele é preço de custo. Não é dinheiro do bolso. Entendeu isso? Então, o que você pode fazer? Então, vamos entender essa estratégia. Primeira coisa, o que eu faço aqui? Estratégias para donos de pequenos negócios alavancarem rápido. É isso que eu faço. Alavancagem rápida de pequenos negócios. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai pensar o seguinte. O que eu consigo oferecer de graça, que não vai me custar tanto. Até um determinado mundo limitado, lógico, né? O que eu consigo oferecer de graça? Aliás, aqui da Arte Loja, eu vi uma... A Cláudia me falou de um varejo que tem uma câmera fria dentro do varejo. Tem uma câmera fria dentro do varejo, que vende também roupa para inverno rigoroso em algum lugar do Brasil, não sei onde é. A Cláudia que viu. E a pessoa veste a roupa, entra na câmera, coloca a temperatura que ela quiser, que é a temperatura do lugar que ela vai, e vê se a roupa aguenta ou não. Cara, achei bem bacana essa ideia. Quando o Cláudia me falou, a primeira coisa eu pensei. Cara, dona Gleuza, tem contato pra ela. Então, eu achei bem bacana isso, tá? Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é pensar o seguinte. O que eu consigo dar de graça para pessoas que quiserem? De graça, de graça. E que eu não vou ter um custo muito grande, vai? Eu não tenho um custo muito grande. Depois disso, você vai ligar para os seus clientes e vai falar o seguinte. Olha, o que eu consigo oferecer de vantagem para o meu cliente? Você vai ligar para o cliente e vai falar o seguinte. Cliente, não é pessoa desconhecida, é seu cliente. É sua lista de cliente. Cliente, eu estou aqui com um material XYZ, que eu estou pensando em dar um desconto muito grande, 40% de desconto, para o meu cliente, para você. E para isso, é só você me indicar 10 pessoas que precisem, que sejam mais ou menos desse perfil aqui. Porque tem que ter o perfil também, né? Ah, aliás, só indicar, só indicar, acabou. Então, indica, como é que você pega a indicação? Nome, WhatsApp e grau de familiaridade. Primeiro você pega o nome WhatsApp. Depois, eu já ensinei aqui como é que faz a indicação. Primeiro o nome WhatsApp. Depois, você passa todos os nomes perguntando o que essa pessoa é sua, o que essa pessoa é sua, o que essa pessoa é sua. Você quer sobrinho, você quer cliente, isso aqui é meu marido, isso aqui é... Então, olha lá, tá? Você pega tudo o grau de familiaridade. Nome, WhatsApp e grau de familiaridade. Depois, você faz o seguinte, eu vou te mandar um vídeo curtinho de, cara, 30 segundos. Falei isso aqui na live do Paulo, lembra? Na live do Paulo, da Escola de Karatê, eu falei isso daqui. Essa técnica, eu vou falar de novo. Você pega um videozinho e fala para a pessoa o seguinte, você pode mandar um vídeo, por exemplo, que a pessoa quer o desconto. Você pode mandar um vídeo de 40 segundos aqui para essa pessoa e o vídeo basicamente é, Olá, por exemplo, digamos que eu mandasse um vídeo. Olá, meu nome é Conrado Adolfo e a pessoa que mandou esse vídeo para você, provavelmente, ela quer que você me conheça. Ela quer que a gente se conheça. E ela veio aqui na empresa, ela fez um trabalho muito bacana e ela te deu de presente um XYZ, um peeling de diamante. E não é só você ligar para a gente, pergunta para ela, para ela te explicar o que é isso, que aí você vai entender, tá bom? Então, estou te esperando aqui, é de graça, em nome dela. Pronto, acabou. Se a pessoa não mandar, mesmo assim, você vai ligar e vai falar o seguinte, ó, o Flandital falou de mim para você? Não. Pô, que legal. Caramba, né? Que coisa, né? Que legal, que coisa. Ele falou de você, também não falou de mim para você? É o seguinte, deixa eu me apresentar. O Flandital, ele deu para você o peeling de diamante. Ele deu. É seu. E é porque a gente tem essa campanha com clientes nossos. Eles indicaram para a gente dar. Então, é só você passar aqui, não tem preço, não tem nada de graça. É só passar aqui, ter o serviço e ter salvações. Então, eu quero só agendar aqui a tua vinda aqui. Acabou. É só isso. Simples, direto. E a pessoa, obviamente, vai falar com o fulano que indicou, né? Vai falar, cara, é isso mesmo? Você me deu? É, é. É só você ir lá e tal. Pronto, legal. Fechou o link, né? Ela falou com o fulano e pronto. E, cara, foi muito legal. Foi muito legal. Dani, aqui minha mentorada. Dani, pega essa estratégia, tá? Dá para fazer isso com os clientes, tá? Dá para fazer isso com os clientes. Depois eu quero que você fale para mim como é que você está resolvendo o problema de excesso de pedidos lá. A Dani, ela está com excesso de pedidos. Excesso de pedidos significa, cara, chegou a pedir demais. Chegou a pedir demais. Espera aí que eu vou fazer, tem muito pedido, tem muita gente querendo comprar aqui. Essa é uma, é um efeito colateral, não, é um efeito direto das estratégias que a gente ensina aqui. Então, vamos lá. Você vai entrar em contato com o seu cliente e daí você vai, você vai dar alguma coisa em nome do seu cliente, não. Vai entrar em contato com o seu indicado, vai dar em nome do seu cliente, a pessoa vai vir e aí você vai fazer uma, você vai fazer um upsell, você vai vender alguma coisa para ela quando ela estiver lá na sua empresa ou estiver enlouquecida com os pedidos. Só agradecer. Ah, legal, Dani. Depois eu vou te mandar um WhatsApp para te perguntar como que, como que está, como que está aí, como é que você resolveu a questão do excesso dos pedidos. E com isso daí, você consegue muito mais clientes. Agora, olha só que interessante, esse mentorado meu, ele, de 10 clientes, ele conseguiu 7. Isso porque ele só ligou, ele conseguiu 150 contatos e só ligou para 60. Ele só ligou para 60, ok? 60. 37 agendaram e 15 foram lá e 7 compravam, 26 mil reais. Mas lembra que a gente está no meio de uma quarentena, no meio de uma pandemia. Se isso daí fosse fora da pandemia, nossa senhora, né? Teria feito 100 mil reais. Gisele, que legal que você está aqui, obrigado, obrigado pela presença. E se eles fizessem isso fora da pandemia, cara, não teria sido 26, não, teria sido, sei lá, 260. E lembra que ele ligou só para 10 clientes. Imagina que de cada 10 clientes, ele consiga 10 clientes. Porque ele, de 10, conseguiu 7, porque ele ligou só para metade. Agora, digamos que ele ligue para o restante e consiga mais 3. Ele ligou 150 indicações e ligou para 60. Ele conseguiu 7 clientes. Imagina que ele ligue para 150 e consiga 10 clientes, né? Factível. Quer dizer, de cada 10 clientes, ele consegue 10 clientes. De cada 1 cliente, ele consegue 1 cliente. Só que essa cliente também vira uma indicadora. Isso quer dizer que essa cliente, ele consegue outro cliente. Então, não tem fim. Entendeu? É um núcleo infinito. Então, por exemplo, eu vou fazer isso com os meus clientes. Aí eu ligo para 1. Aí esse 1 me traz mais 1. Só que esse 1 vira cliente. Então esse 1 me traz outro. Só que esse outro vira cliente também. Aí esse outro me traz outro. Não tem fim. Não acaba. É sem fim. É infinito. Entendeu? Para isso, obviamente, você tem que ter uma oferta muito boa. Não adianta você oferecer para o indicado um desconto. Porque aí ele vai ter que comprar alguma coisa. Não. É alguma coisa de graça. De graça. Vem aqui. Mas o cara tem que vir. Não é você mandar na casa dele. Porque senão... Dá para mandar na casa dele também. Dá para mandar. Dá para fazer isso com o produto que você manda na casa da pessoa. Mas aí você tem que ter interação com a pessoa. Telefone ou WhatsApp. Tá? Porque você vai falar o seguinte. Ó, você ganhou o produto X em nome do cliente tal. Ah, legal. Eu quero. Como é que eu faço? Simples. É só você... Eu vou mandar para a sua casa. Eu vou mandar para a sua casa. Só que você tem que pagar o frete. Aí é legal você cobrar alguma coisa. Tá? Cobra o frete. Frete único no Brasil inteiro. 10 reais. 9 reais. 7 reais. E aí a pessoa vai falar. Ah, legal. Então... E aí você vai falar. Já que você está pagando o frete. Você não gostaria de levar mais alguma coisa? Essa coisa X, por exemplo. Você não está pagando o frete mesmo? Porque o frete, no caso da pessoa ir até a sua loja, é o deslocamento dela. Ela já pagou o deslocamento dela. Pagou com o tempo, pagou com gasolina. Então, já que ela está lá mesmo, é legal ela levar mais alguma coisa. Legal? Só que quando você manda na casa da pessoa, você tem que cobrar alguma coisa. Ela tem que pagar alguma coisa para fazer com que o dinheiro dela, que ela pagou o frete, seja mais valorizado. Ou seja, já levar mais alguma coisa. Muito bem? Então, essa foi uma estratégia que eu passei para um mentorado meu. E deu muito, muito certo. Muito, muito certo. E agora, eu até falei para ele o seguinte. Abandona anúncio e faz só isso. Só isso. Acabou. Faz mais nada. Por quê? Porque isso deu muito certo. Essa estratégia explodiu. Deu muito certo. Então, faz só isso agora. O que eu faço? Para quem está aqui, Maria, de primeira viagem. O que eu faço é ensinar estratégias altamente lucrativas de negócios. Estratégias altamente lucrativas de negócios. E com isso daí, obviamente. E estratégias que muitas delas você não gasta nada. Porque pensa o seguinte. Por que a gente fala dos nove públicos? Porque você começa sempre com o seu cliente. Sempre com o seu cliente. Porque você começando uma estratégia de crescimento com o seu cliente. O que acontece é que você não tem o CAC. O custo por aquisição de cliente. Que é o custo oculto. É o custo da venda. Você não tem esse custo. Se você não tem esse custo, tem um lucro maior na venda. Então, você vai pegar uma parte desse lucro. E aí sim, você vai investir em conseguir mais clientes desconhecidos. Então, você primeiro vende para os seus clientes. Depois que você vende para os seus clientes. Você tem um lucro maior. Porque você não tem mais o CAC. O cliente já é seu. Você tem o contato dele. Ou deveria ter. Pega uma parte desse lucro. E investe em anúncios para os desconhecidos. E aí sim, você começa a aumentar a roda. No caso dessa cliente. O anúncio dela foi o pire de diamante. Porque foi o custo que ela teve com o novo cliente. Com alguém que foi até a loja dela. Que cara, é nada. É zero. Por que é zero? Porque é preço de custo. Não é preço de mercado. É preço de custo. Eu tenho uma coisa que eu tenho preço de custo. E venda preço de mercado. Então, o que eu vou investir é o meu preço de custo. Não o preço de mercado como eu faria anúncio. Anúncio eu estou pagando preço de mercado do Facebook. Por exemplo. Para ele é preço de custo. Para mim é preço de mercado. Só que o meu produto, para mim, é preço de custo. Entendeu? Para mim é preço de custo. Então, é... Cara, é uma coisa, assim, absurda. O negócio cresce num nível surreal. Legal? Então, vai lá. Faz isso daí. Porque você vai ver o quanto que isso vai trazer de clientes para você. Ou você traz a pessoa até a sua empresa. Ou você leva o produto até a pessoa. Mas aí ela pagando o frete. Ok? Legal? Bacana? Então, é isso. Vou fazer uma live mais curta hoje. Porque eu tenho uma quantidade infinita de trabalho aqui. Até a imersão. Que já é agora, inclusive. 19, 20, 21. Aliás, deixa eu falar um pouco da imersão. Se você quer aprender comigo. Comigo, Conrado. Comigo. Três dias. Direto. Sem falar na... Sem falar na... Nas aulas gravadas também. Que tem. Que já estão tendo, na verdade. Como vender pelo Instagram. Como vender pelo WhatsApp. Como anunciar no Google, etc, etc, etc. Se você quer aprender comigo. Você gostaria de aprender comigo. Três dias. Online. Assim. Gostou disso que eu te expliquei agora? Você gostou? Você gostou? Fez sentido para você? Fez sentido? Você... Para você... Você olhou e falou assim. Cara, eu acho que uma técnica dessa para mim faria muito sentido. Você gostou? Fez sentido para você? Fez sentido? Ok? Maravilha? Você quer transformar a sua empresa numa máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados? E não aquele monte de curiosos que fica ocupando o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas sem comprar nada? Eu vou dar um treinamento online e ao vivo de dois dias por um preço super em conta para você. Em que eu vou explicar passo a passo de como você transforma a sua empresa numa máquina de vendas para clientes pagadores e qualificados. Então, clica no botão e a gente se vê do outro lado.